Pessoal, tudo certo, a gente deixou ali a Mercedes, já fizemos o orçamento e agendamos para amanhã o serviço a partir das 8h30 da manhã. Então hoje a gente fica aqui por Cali, a gente está indo lá para casa dos amigos do Luiz, que são viajantes que fizeram América Latina, não acho que é a América do Sul de moto, a gente vai conversar com eles também, sabia dessa história deles, fomos muito bem recebidos, parabéns aí à equipe da Mercedes que nos receberam com todo carinho e amanhã continua. Pessoal, continuamos aqui pela cidade e a gente vai filmar um pouquinho para vocês terem a noção de uma cidade que é a terceira mais populosa da Colômbia. A gente colocou o endereço aqui da casa, que eu não sei o nome ainda dos amigos do Luiz, que estão indo aqui. Trânsito, uma hora adianta, outra hora não adianta, alguns vendedores ambulantes na rua, a gente viu no sinal também o pessoal lavando o vidro, mas de boa. em relação a uma cidade, quase 2 milhões e meio de habitantes, mais ou menos. Está muito organizado, não é, Cris? É. A gente vê muita limpeza logo assim que a gente chega, né, numa cidade grande. E seguimos no trânsito. O Jumentinho ali também. O Luiz amanhã vai fazer também uma manutenção na Jumentinho, vai fazer limpeza de correntes, da relação inteira. E ele falou que ela melhorou. Ele fez uma limpeza de filtro de combustível. E ela voltou ao normal. E continuamos aqui pelo centro da cidade. Muito organizado, profissional. A gente já está até sendo retundante. Vamos mostrar só. que o povo tira suas conclusões. E agora a gente vai ter que ir para a nossa esquerda, porque já está chegando a hora. Pessoal, agora a gente deixou aquela principal, estamos indo em direção à cordilheira ocidental. Está vendo como é que eu aprendi, Cris? Aham. Seu cara. E o pau. O Luiz está aí na frente. Estamos a dois quilômetros do nosso engenheiros. Olha, Mangueiras no canteiro central. De que cidade te lembra? De Belém. Ah. Belém do Pará. Pessoal, estamos aqui discutindo com a Bianca, porque a Bianca vai fazer a maratona de onde, Beto? Do Rio, mas eu não vou fazer a maratona, eu vou fazer cinco quilômetros na maratona. do Rio. Só? Eu comecei o treino esse ano, meu pai, que eu corro 42 quilômetros. Não. Ele está maluco. Está brigando aqui com ela que está achando que ela não está treinando o suficiente. Ela já tem que, já tinha que estar correndo esses 25, 45 quilômetros de aula. Nem se eu fosse uma máquina. Pessoal, a gente atravessou aqui uma grande parte da cidade. A gente está indo em direção oeste, faltando aí um quilômetro para a gente entrar na nossa esquerda. E a cidade, ela é toda, do jeito que vocês estão vendo aí, arborizada. A gente não viu uma parte aí que não tem árvore. Então, você pode caminhar por toda a cidade na sombra. E outra coisa, na década de 90, ou talvez um pouco antes, aqui foi dominado pelo tráfico internacional, que tinha um grande poder aí, batia de frente com o Pablo Escobar. Com a morte de Pablo Escobar, a hegeonomia do tráfico ficou único. Mas aí, depois, com a intervenção do governo federal da Colômbia, junto com o governo norte-americano, eles conseguiram amenizar a situação. Hoje, a cidade aqui de Cali, ela desfruta de uma boa economia e também aí com uma regular segurança. segurança. Mas, mesmo assim, mesmo ela sendo hoje a terceira melhor economia da Colômbia, ainda tem, ela ainda é a mais violenta. Considerada a mais violenta do país. Então, essas são informações que a gente vai dentro e vai passando para vocês. e eu acabei de ver ali com um Erso, igual que a gente põe oito, doze mil pesos. A gente pagou vinte e cinco, né Ver? Mais que o dobro. E tinha a mesma coisa, comida, sopa e suco. É, pagamos por aquele local, aquele ambiente que a gente estava também, né? Isso aí. Pessoal, estamos dentro da floresta. Esperada. Esperada. Entrou na floresta. Só que não, estamos aqui no apartamento do André e da? Joana. Da Joana. Que são colombianos. Vamos fazer um café aqui para a gente colombiano. Tá vendo? E aí você falou agora mesmo que o colombiano não dá valor, não valoriza tanto. Isso, o colombiano acredita que o café é bom, mas todo mundo, mas depois fora da Colômbia não é muito, é gostoso, mas não é muito bom. Então os colombianos não acham isso. Depois que cheguei da minha viagem, eu só pego muito café. Eu tenho que experimentar isso no meu país. É assim. Então hoje vamos fazer o café de uma região que se chama Huila. É aqui, bem no centro de Colômbia. Bem no centro do país, no Colômbia. É balanceado, mas eu pego o café de esta forma, no grão. Ah, no grão. E quando compra o café já ganha o bolinho? Você tem que comprar. Ô Joana, conta pra gente aí, vocês são viajantes. Viajaram quanto tempo pelo mundo? Nós viajamos um ano e três meses. E quais os países que vocês conheceram? Nós conhecemos. Equador, Peru, Brasil, Argentina, Chile, Bolívia. Eu acho que quase todos. Enquanto isso, o André foi pra dentro do quarto pra não fazer barulho no nosso vídeo. Eu queria que fizesse aqui para fazer o barulho. Ô André, conta pra mim, como é que você conheceu o Luiz? O Luiz, o Luiz foi o apoio nosso na cidade de Paraúna. Ele recebeu em sua casa com sua esposa. Mônica. E deu para nós um... Como se chama isso? Um recorrido? Um passeio. Um passeio pelos principais pontos atractivos da Paraúna. Tem muita pedra. Tem uma pedra muito especial. Que é... Formato de cálice. Isso, eu lembro. E tem as grutas também. Muito bonito. E outra coisa, ele tem uma Kombi. Eu gostei muito dessa Kombi. Ele deu para nós muito apoio. Ele deu para nós muita comida. Muita comida? Comeu muita linguiça? Isso. Você fez linguiça para eles? Muito. Você lembra? Eu lembro que é linguiça. Choriço. Aqui tem? Aqui tem? Aqui tem, mas não é... É diferente, mas temos também. Isso aí. Choriço. E já moeu o café? Eu acho que preciso de um pouco mais. Isso. Aí você vai moer... E fica muito... Grosso. Grosso. Deixa eu ver o cheiro. Hum... Cheiro de café? Colombiano. 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 A Cris está aqui, olha. Está na expectativa. É a técnica. É a técnica. Agora sim. E aí vai água quente? É, água quente. E mais... Água de 90 graus? 90 graus, sim. Uma coisa de água... Pode ir lá e filtra. Ah, tá. E fala pra gente aí. Como é que se chama... Aonde sai água aqui? Aqui? Esse nome. Jave. Não. Não, grifo. Jave ou grifo? Aqui na Colômbia é jave. Jave. Mas se você falar grifo, as pessoas vão ficar um... Ah, o grifo. Tá bom, a jave. É a chave de água. É a chave lá. É assim. Ah, então tá certo. A gente já experimentou aqui o quê? Isso é... Galina... Agora só o oesto, né? É só o oesto, mas agora você pode... Frango frito. Frango frito. Mostra aqui, mostra. Pode pegar na mão. Bota aqui, ó. Aqui, ó. Ah, do lado. É frango frito. É frango frito. E você tem uma empresa? Eu tenho como esposa. Chegamos aqui depois da viagem. E quisimos fazer uma coisa distinta. Nós somos psicólogos. Ela é trabalhadora social. Ah, assistente social. Mas nós quisimos fazer outra forma de relação. com o mundo. Sim. E abrimos nosso próprio lanchonete. Então, Andrés, isso foi... Surgiu da viagem, não? É. Isso. Não, isso foi pela viagem. Na viagem aprendimos a trabalhar com muitas coisas. E uma pergunta. Uma pergunta. Uma pergunta. Uma pergunta. Antes de viajar, você era funcionário público? É, sim. Você era psicólogo? Psicólogo, sim. E a... Joana. era assistente social. Isso. Também funcionário público? Aí abriram mão. Largaram. Deixaram. Deixamos tudo. Vendimos tudo. Tudo isso que aqui é novo. Tá bom. É novo para nós, né? Entendi. Vendimos tudo com esse dinheiro. Sim. Pagamos as dívidas. Fomos embora. Fomos embora. E como é viver uma vida normal depois de ter um ano e alguns meses viajando na estrada? É difícil voltar à vida normal? É muito difícil. É muito difícil porque você conhece outras vidas de viver que não tem que ficar tão plena de coisas que golpeam a mente. Exato. E você prefere viver mais calmo? Calmo. E calmo de uma forma distinta. Mas a sociedade exige que você trabalhe de uma hora até outra hora, uma data até outra data e você tem que fazer o jogo bonito com os brasileiros. Jogar muito bem, esquivar isso e trabalhar de outra forma. Quando nós vivíamos na ruta, nós vivíamos com uma maleta de 10 litros. Uma mala de 25 litros. Porque era numa moto. A viagem de vocês era numa moto. E agora precisamos de muitas coisas. Muitas. Muitas coisas. A cama, muita roupa. Muitas coisas. Precisa mais coisas para morar na casa que para morar na rua. É verdade. E quanto tempo que... Não. E vocês tem vontade de voltar na vida de viajante ou vocês já cumpriram o que vocês queriam? Tem vontade. Tem vontade. E por que pararam? Mas nós ainda viajamos. Ainda viajamos. Viajamos aqui na Colômbia. Sim. Quando nós temos dias livres, nós vamos viajar com essa moto. Sim. Mas morar... É. Nós queremos fazer um viagem para a Ásia. De mochila. De mochila e barco. Você chama barco? Barco. De barco. Queremos fazer isso. Sim. Mas não vai ser tanto tempo. Sim. Eu acho que vai ficar muito complicado agora sair um ano. Entendi. Como é isso. Porque vocês agora tem um negócio também. Tem... Ih, uma cachorra. Uma cachorra. E cadê a cachorra? Cadê? Chama ela lá. Laya. 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 Quanto tempo? É muito cômoda. Quanto tempo que ela tem com vocês? Uma semana. Uma semana? É. Oi. Complementando a história deles aí, eu vou instigar um pouco aqui para eles falarem. Falar mais coisas, né? É... Eles tinham... Viajavam em uma moto, XRE300, que inclusive até foi fabricada no Brasil, né? E ela se chamava Rio. 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 Significava Rio mesmo? Aí pergunta por que esse nome é Rio. Por que Rio? Que Rio? Rio... Rio é um cachorro. Ah. Um cachorro que eu peguei na rua. Certo. Eu ia para minha casa, nós morávamos no mato, mas outro mato. Sim. No sítio? Na finca? Isso, na finca. Sim. E o perro que ficava no Rio, perto de morrer. Então, eu tirei minha roupa, pegue o Rio, pegue o cachorro. Ah, sim. Quando eu saí, ele ficou perto do meu, isolado. Eu, ei, vai embora, vai embora. Não. Ele ficou comigo. E esse cachorro, eu acho que foi muito importante porque as ensinanças que nós tivemos de ele, em sua morte, porque ele morreu seis meses depois, fiz o que nós quisermos sair também. Ah, entendi. E o que você não pode esperar toda a vida para fazer as coisas que ele quer fazer. Isso aí. Vocês entenderam que um dia a gente vai morrer? É. Abrir os olhos e deixar tudo e for fazer o que vocês queriam. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Se você não toma a decisão, você... Em homenagem ao cachorro, eles colocaram o nome na moto. Cássio, eu não sei se a gente pode tocar no assunto que aconteceu com a moto, você prefere não falar? É. Mas eu não posso falar. Ah, tranquilo. Pessoal, e aí vocês rodaram o primeiro, qual o país que vocês saíram? Nosso primeiro país foi Equador. Equador, depois Peru. Peru, depois Brasil, Uruguai, Uruguai, né? Ah, não, Paraguai, Uruguai, Argentina, um pequenino de Chile, novamente Brasil. Nós ficamos em Brasil seis meses. O que podia ficar? Quando nós voltamos, a gente falou para nós, vocês têm pouco tempo aqui. Vocês têm que ir embora pronto, não é? Mas voltamos ao Brasil e depois fomos para Bolívia. E de Bolívia voltamos para a Colômbia. Sim, mas aconteceu algo na Argentina que não foi muito legal na viagem, né? Isso, aconteceu um roubo. Nossa moto foi roubada na Argentina. Tudo. Nossa moto com tudo. Roupa. Roupa, todas as malas. Você conhece que quando vai de moto, você só vai com sua roupa e não tem nada. Tudo está na moto. Então, pegaram a moto e perdemos tudo. Depois disso, aconteceu que as pessoas de motociclismo são muito unidas. Então, eles deram muito apoio para nós de todos os países. Até que, finalmente, uma pessoa de Argentina, que é o dono de uma fábrica de motos, deu para nós uma moto. Sim. E com essa moto, seguimos nossa viagem pelos outros seis meses mais, né? Sim. Até chegar aqui, a Colômbia. Sim. Agora estamos aqui trabalhando para pegar outra viagem. E sobre a moto, você falou que vai ter que levar ela de novo para a Argentina. Isso. Porque aqui no país não pode ficar mais de seis meses, é isso? O que acontece é isso, que as pessoas que viajam conhecem que as divisas têm muitas normas, né? E tem... Burocracia. Burocracia, é isso. E como nós somos de Colômbia, não temos nacionalidade de Argentina. Então, temos que voltar com a moto a esse país. Entendi. E aí, vai ter que vender ou entregar. Entregar qualquer coisa, não tem problema com isso. Isso aí. E vamos fazer o café. Agora vamos fazer o café. E aí, o que você fez aí? Compre para mim. O primeiro que eu fiz foi chegar e pegar o moler. Ok, pegar o café assim. Ele vem em grano. Isso. Isso. Assim. Depois disso, pega com... Com o moledor. Com o molhinho. E faz... E como chama isso? Colador. 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 Como é? Colador. Colador. Colador de pano. Isso. Isso. Colador de pano? De eu mesmo colador. Colador, muito perto. Sim, sim. Uma coisa que eu fiz que é muito importante é fazer uma pré-infusão. Sim. Eu peguei água quente. E botou um pouquinho. Só um pouco. Isso. Mas não esquentou muito. Não esquentou muito. Para não... Para que não se queima. Para não queimar o café. E depois disso, só tem que fazer suave. Ah. Uma pergunta. Solamente vende café em grano ou... Muitas presentações. E quanto custa um desse? Trinta mil. Pode perguntar em português. Quanto custa um desse? Trinta mil. Eu acho que em português quanto? Não. Não. Na Colômbia tem que mais ou menos quarenta mil pesos colombianos. Meio quilo? Não. Um quilo. Um quilo. Olha, temos muitas presentações. Ah, tem. Esse aí é solúvel. Instantâneo. Instantâneo. Para nós outros, solúvel. Para a pereza. Aqui tem outros. Oh, o que é isso, meu Deus? Tem cápsula. Ah, cápsula. Tem vários sabores. Tem a máquina. Está lá. Deixe, nós tínhamos um de Rio. De Brasil, acabou. Era o verde. Ah, tá. Mas é uma homenagem? É, uma homenagem. Ah, sim. Mas os sabores são distintos? Todos. Todos são distintos. E vocês sempre gostaram de café ou depois da viagem? Sempre gostaram de café. Café. O mais triste foi não ter bom café. Mas no Brasil não teve bom café? Bom café. Brasil tem bom café. O quê? Tá. Colômbia, Brasil. Depois disso, o Guai. E não mais. Argentina não gosta de café. Peru não gosta de café. Em Argentina, o próprio café já vem molido com açúcar. Com açúcar. Aqui, na Colômbia, não pegamos café com açúcar. Sim. Café é cialçúcar. E aí você serve o café com salsa? Não. O molho é para o frango. Esse é o método mais tradicional aqui na Colômbia. Essa preparação. Assim, como você está fazendo. E segurando na mão? Na mão? Aqui? É. E segurando o coador na mão? No Brasil, há um... Ah, lá, lá. Você chama bullying? Aqui? Não. Você não viu um... Temos mais não. É muito comum. Feito de uma madeira. Sim, é. E aí sobe... A alça. Isso aí, então agora a gente vai tomar o café e depois a gente continua conversando mais um pouquinho sobre a Colômbia. Ah, tem toda uma técnica, né? É, você viu? Rapaz. Você estava falando de uma comida típica. Inclusive, você trouxe da casa da sua mãe. É. É típica da... Pega a panela. Olla, olla. A Colômbia é olla. Panela, acai, o quê? Panela é rapadura. Rapadura. Mas essa é comida tradicional colombiana. Sancocho. Sim. Mostra para nós outros? É. Sancocho. Sancocho. E como está o café? Com mandioca. Suave. Olha. Como é que é diuca? Mandioca. Não, mas aí você fala o nome em espanhol e o nome em português. Mostra aqui. Isso. Como é que é o nome aqui? Isso é juca. Chuca. Para nós? Colômbia é juca. Como assim? Mandioca. 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 Papa. Para nós? Batata. Batata. Para vocês, batata é doce, né? Batata doce. Batata. Mas tem um sabor muito delicioso. Isso. Aqui tem banana verde. Banana verde. Que para vocês, como é o nome? É, platano verde. Platano verde. Aqui na Colômbia, nós usamos muito platano verde. Sim. Muito gostoso. É, no desayuno, você faz frita? Essa é a massa. Para o almoço, frita. Sim. E aquele que faz? Que se frita e... Batata. No cucarachio. Vem da rua. Bota para casa, de novo. Olha. O que está fazendo lá? Vamos continuar. Temos o osso. O osso? O osso. É osso. Vaca. Aqui é vaca. Lá? Lá é vaca. Lá é vaca. Aqui também. Vaca. É com V. Fala vaca. É corta, é corta. Vaca. Fala vaca. Vaca. Você não consegue falar vaca? Andrés, fala com ela que é vaca. 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 Como você? Como você? Tem... Tem... Encuentro? Sim, Encuentro. Cuento. Tem também. Como é o nome de Cuento? Cilantro. 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 Aqui, lá é? Cenoura. Cenoura. Tem cenoura? Sim, também tem. E condimento? Que tipo de condimento? Sal? Sal. 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 Cebola. Alho. Sal. Não, só condimento. Só sal. Só sal? Não tem pimenta, não tem púrpuma, não tem condimento. Condimento? É só se quiser. Sim, eu acho que... Agosto. Agosto, agosto. É verdade. Tem um caldo muito gostoso. Sim. É, muito gostoso. Esquisito. E fica muito cheio. E esse é para cena? É, para cena, para almoço. Não, come com arroz. E para desayuno? Você pode? Se você quiser, mas não está em comum. Se você pega um café da manhã com isto, vão falar que é um desayuno trancado. Trancado. Forte. É, porque no Peru é comum. É assim. É comum comer com caldo pela manhã. Mas lá também pegam caldo com pão. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Se você vai pegar um caldo no café da manhã, você tem que pegar caldo com arepa. Com arepa? Arepa colombiana. Ah, sim. E que é a diferença entre arepa colombiana para arepa venezuelana? É, tem, tem. É uma briga que temos. É. Temos outro. Que é o pai da arepa. É, que é o pai da arepa. Mas já não são mais gostosos. Você tem que falar a verdade. Eu vou falar a verdade. É verdadeista. Lá na Venezuela tem arepa muito boa, mas arepa é feita com farinha. Sim. Não. Aqui arepa é feita com milho. Sim. São duas coisas muito distintas. Sim. Outra coisa, lá falam que tem muitas arepas, mas arepa é... Tem uma faca, você abre e fica coisas dentro, né? E falam que tem uma, dois, três, quatro, dez arepas. Isso. Aqui temos muitas arepas, mas nenhuma é assim. Temos arepa meiana, delgadinha, a mesma, grossa, muito mais grossa. Temos arepão assim, arepita, arepita gordita, arepita é choclo, arepa é maiz. É choclo, é milho, milho, milho verde. Isso. E maiz é milho seco. Seco, isso. Ah, de novo não. Ah, de novo não. Tem que ter as pegadinhas, né? E outro tipo de comida que tem aqui que são as empanadas. É, as empanadas. É a mesma da Argentina? Não, são diferentes. São de... É de molho, milho, esmilho. Milho, aham. Milho, esmilho, mas tem carne, tem batata. Sim. E tem um acompanhamento que é um picado, picadinho. De carne? De cebola. Ah, não. Cebola, encoentro, tomate e picante. Sim, como se fosse o nosso vinagrete. E aqui se chama arri. Arri? Ah, sim. Ah, arri, porque é bem picante. E aqui é frito. É frito? Frito. É aceito. Sim. É aceito. Outra coisa que nossas arepas são em diferentes áreas venezuelanas, que nossa arepa é asada. Sim. Asada, mas não é frita. Sim. Então, mais saludável. Vocês conhecem que é asado? Sim, asado é em horno. É, horno. Em horno? Isso não. Isso não é horno? Não, não. Não, não. Asado é como você, quando você faz a churrasco. Ah, na brasa? Isso, isso, isso. Ah, entendo. E quando vai no forno é horneado? Mas a arepa não se faz horneada. Ah, sim. Se você faz as braças. As braças. Mas em uma plancha? É, se você vai fazer aqui. É uma plancha. E como se chama isso? Cocina? Isso não. Estufa. Estufa. Estufa? Cocina é tudo. Ah, sim. Tudo isso em cozinha, aqui é estufa. E essa é uma plancha? Essa é uma plancha. Ah, ela é toda furada. Não é arepa. Não é arepa? Ah, me la comi. É furada não, né? Não, é furada. É vazada? Ah, que legal. É uma frigideira pra gente, só que é furada. Olha só, que legal. Pode botar arepa. E aí bota arepa pra cá. Só arepa ou outras coisas. Só arepa. Então, essa é uma arepeira. Turismo. Turismo também faço algumas vezes. Mas é uma arepeira? Arepe, sim. Parrilla para arepas. Ah, sim. No Brasil, isso é fogão. 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 Lembra? Lembro, lembro. E na Argentina? Cocina. Cocina. Solamente isso. E onde se lava as coisas? Como se chama aqui? Lava platos. Lava platos? Sim. No Brasil é pia. 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 E na Argentina é espilheta. Espilheta e espilheta. Isso, isso. E o café não vai esfriar? Não vai ficar frio? Vai esfriar. Já esfriou. Já esfriou. Eu acho que sim. Vamos tomar esse mesmo? É assim. Então é isso aí, pessoal. Daqui a pouco a gente tem mais resenha, né, Luiz? Você estava ansioso, né, Luiz? Eu acho que o motivo de toda a viagem do Luiz era encontrar vocês. Chegar aqui é... Só falava em encontrar com vocês. E a gente pensava que era um casalzinho de velho. Baseado em mim. Claro. Baseado em mim, falou dois velhinhos. Eu falei, o Luiz, o amigo do Luiz, é um casal de velhinhos, né? Chega aqui e vocês falaram. Amigo de velhos. Não fez nem 30 anos ainda. Deixa aí, o museu tem 35. 35? É. É mesmo. O Steader não precisa falar. Não, ele é esmazelho. Ah, isso já está explicado. Não, não fala brincadeira. É isso aí, pessoal. Tirando as brincadeiras, eles moram aqui num condomínio que a gente veio filmando. É bem grande, muitos apartamentos. E eles tiveram a sorte de ter aqui, na porta da sala deles, uma bela e frondosa árvore. Que, segundo o André... André, você está um bichinho de estimação que vem visitar vocês aqui, né? A iguana. Iguana? Sim, iguana. Que horas que ela vem? Eu acho que vem de tarde ou da manhã. Elas pegam o sol aqui muito perto. Entendi. Algumas vezes pegam a noite. E aqui os pássaros pegam aqui. Ah, você coloca comida para o pássaro? Eles vêm aqui e pegam a comida. Tem muitos, mas hoje eu acho que como está muito quente o dia, os animais têm que estar na sombra. Sim. E uma pergunta. Eu vejo que de um condomínio para o outro, há um espaço. É isso. Isso é para caminhar? É, as pessoas podem pegar pela porta e ir para lá. Vai para lá, só que lá não tem nada. Então, as pessoas não fazem isso. Não se usa. Ontem, irá um pássaro de lá para cá, mas é muito sol. Entendi. Tentaram fechar. Fecharam e ficou um bosque. Isso, fecharam com um bosque. Show. É assim. Parabéns. E aí, Luiz, o café? Quem bebe café sem açúcar, eu não lembro mais o que é o amor. Já esqueceu. Se você quiser açúcar, não é só. Mas o que acontece é que se você pega café sem açúcar, você consegue, você se conhece, sente seu sabor real. Sim. Se você pega com açúcar, você muda, muda muito o sabor. E aí, Cris, qual foi a experiência do café colombiano? Muito gostoso. Melhor que do Brasil? A quem sabe. No Brasil tem bom também. Ela falou que é parecido com o café que eu trouxe para ela. Ô, Luiz, você disse... Não tem muito sabor de café. Você disse que quem toma café sem açúcar é o quê? Eu esqueci o quê que é o amor há muito tempo. É capaz de tudo. Não, antigamente você falava que quem toma café sem açúcar é capaz de qualquer coisa. É capaz de qualquer coisa. Aqui na Colômbia temos... É quase um psicopata. É isso, mas eu vou falar uma coisa para você. Aqui na Colômbia temos um... Como se chama a chiste quando você ria de algo. Um graça. Refrano. Não, não. As pessoas. Um ditado. Um ditado. E faz isso que você faz com a faca, briga com seu esposo. Errado. Errado. É aqui na Colômbia. Errou. Ele não deixa que eu faça isso. Eu faço isso, vai trabalhar comigo? Não, não. Tranquilo. E uma pergunta. Na casa de um bom colombiano, tem que ter sempre panela. Você tem panela? É, tem. Aí, aí, arriba. Arriba. E quando a gente chegou, vocês serviram alguma coisa para a gente. O que foi? É? Vocês serviram o rúco para nós. É água panela. O que é isso? Água panela, aqui é água panela. É raspadura com limão. Ah, então nós bebemos água panela. É. Agua panela. Agua panela, mas... Tem um pouquinho aí para mim ver? Tinha um pouquinho aqui agora? Não. Ah, você jogou fora. Mas é enorme que... Agua panela é sem limão. Quando tem limão, é limonada. Sim. É, é só você dá... Por isso. É natural ou vai o fuego? É natural. Não vai o fuego? Você tira... Você tira... Mas quando... Você tira a garrapadura... Você tira a garrapadura... Raspa ela. Não. Não se tira? Não, você tira em uma jarra. Jarra. Um pedaço. Um pedaço. Um pedaço. E aí deixa. Ah, deixa na geladeira. Ela dissolve. Ela dissolve. Só, você não tem que fazer nada. Mas quando a água panela é com queijo, ela é fervida. Porque aí põe ela quente em cima do queijo, para o queijo derreter. Ah, a água panela de queijo também tem? A mozarela. Sim. Nós pegamos a mozarela dentro de a água panela. Ah, sim. Ela é fervida. Muito. É, fica mole. Fica vacio. Isso. Então você pega um pouco de queijo. Um pouco de água. Água, não mais. E é isso comum aqui? Água, muito comum. Muito comum. A gente que vê que nós fazemos isso, a gente fala, fica doida. Mas se você consegue experimentar, você gosta muito. A Cris vai experimentar. É isso aí, pessoal. A conversa não para, mas eu vou parar porque eu quero tomar café. Ô Cris, aonde nós estamos? Estamos em Cali. E como que é o nome da rua? É Cali. É Cali. Que ação é esse aqui? É, aqui é o Amalú, mas popularmente a gente conhece como la calle del pollo. Ah, a rua do frango. É. A rua do frango. Frango para todos os lados. É isso aí, pessoal. Vamos ver aqui e vamos conversar com quem entende de frango. E aí, André? É. Apresenta pra gente o que está acontecendo aqui. Aonde eu estou? Tá bom. Você está no Lontunete, aqui no Cali. Aqui temos comida tradicional de Valle del Cauca. Ah. Qual é essa comida? Temos aqui a batatinha rechela. Batata rechada? Batata rechada? Batata rechada. Isso. Latte está feita com arroz, carne e ovo. Arroz, carne e ovo. Isso. Dentro da batata. Essa batata, é. Esse? Agora vai experimentar. Essa é a batatinha amarela. Se chama assim. Mas essa é para pegar com isso. Ah, aí começa a batata com esse daqui que é o frango. O frango. É o pollo. É o pollo frito. O pollo frito. E aqui chamamos de brosque. O empanado. Empanado. O empanado. É o mesmo que a gente viu na sua casa. É o mesmo que vocês pegaram lá. Ah, sim. E aqui temos essa parte que é perto da bunda. Sim. E aqui a asa. A asa. E aqui eu não sei. A coxa? Isso, a coxa. Coxa contra a coxa. Isso é contra a coxa. Ah, contra a coxa. É contra a coxa, né? Sim. E aqui temos papa aborrajada. Papa? Aborrajada. 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 E o que tem de diferente? O que tem de diferente? É só papa, mas é frita. E tem o óleo que é feito com milho, ovo e outras coisas, né? Milho, chocro? Milho, chocro. Verde. Milho verde, isso. E esse é? Esse é salchichão. Salchichão? Muito perto da linguiça. Ah, sim, é frito. Isso, é frito. Lá temos batatinha salgada. Ah, batata salgada. Isso. E ao lado temos empanadas calentas. Ah, essa é a verdadeira empanada? Empanada de Colômbia. Isso, você vai pegar uma empanada. Não, depois como? Não tem problema, isso é só para que olhem no vídeo. Olha. Ah, e a massa é de milho? A massa é de milho. Joana conhece mais milho, farinha. E dentro tem batatinha, cebola e outras espécies, mas carne também. André? Estas são os molhos, aqui temos o molho de casa. Sim. É segredo, esse não pode falar. Mas tem água, né? E... Ketchup, abacaxi. Abacaxi? É, abacaxi. É, é doce? É doce. Ah, você come doce com... As pessoas gostam muito de abacaxi. Como é o nome de abacaxi aqui? Pinha. Pinha? É, pinha. E já isso são os molhos. Aí tem ketchup, maroneses, tem ou não? Mayonesa não. Não trabalha com maionese? Não, não trabalho. Outra coisa que temos aqui é os molhos picantes. Ah, sim. Essa é... Ela é uma trabalhadora nossa. Sim, com o nome? Ela se chama Valeria. Valeria? Sim. Ah, Valeria, com gosto. Isso. Isso é picante. O tradicional é fazer isso. A empanada se pega com o ají. Sim. Que é um picante. Um picante. Um pouquinho. Sim. Com. E depois disso... Você come também? Não. Eu como o que eu faço. E aí esse molho é picante também? Exato. Qual a diferença de um para o outro? Esse é com tomate. É com tomate. E esse só tem coentro e cebola... Cebola e pimenta, tudo mais. Sim, sim. É isso. Essa é a diferença. Tomate e não tem tomate. Sim. E você já trabalhava com comida ou aprendeu com a família? Eu aprendi na estrada. Na estrada? Na estrada. Quando eu estive viajando pela América do Sul, eu procurei trabalhar sempre nas comidas. Porque eu queria, quando eu chegasse aqui na Colômbia, ter algo como isso. Entendi. O futuro é ter um parador da estrada. Sim. Mas agora é só para lá. Ah, é. Tem muito movimento aqui, né? Tem muito movimento. E qual a diferença da sua comida? Porque a gente viu que aqui tem vários lugares que vende o poio. O que você tem diferente do que você trouxe do mundo para cá? De mundo para cá, eu acho que é a preparação. Ah, a preparação. Escondimento. É só procedimento. Ah, entendi. Agora não temos nada de estrangeiro. Entendi. É, você trouxe só a preparação, mas a comida é a mesma. A comida é a mesma, mas é assim. E aqui você tem uma tenda, né? Uma carpa. Uma tendinha aqui, uma carpa se chama. E a cozinha é aqui perto. Enquanto isso... Olá! Está tomando o que é isso? Colombiana. É uma... É uma... Gaseosa de... Molho de alho. De Guaraná? Parece. E de que? Não sabe. Ah, Guaraná é no Brasil. É o... Você sabe. É segredo de Fábio. E aqui é a cozinha. Esse aqui é para fritar. Para fritar também. Ah, entendi. Tudo lá gás. Lá gás. Tudo gás natural. E aqui é onde guarda a comida. A comida, é isso. Aí frita. É assim. Temos o refrigerador. E temos aqui as... As gaseosas. Os refrigerantes, né? Os refrigerantes, sim. Temos um refrigerante que é muito conhecido aqui. Tá. E você viu no Brasil, qual que tem aqui que tem no Brasil também? No Brasil também. Tem a Pepsi? A Pepsi, a 7-Up. A 7-Up também tem? E não mais. Com essas duas. O resto é tudo diferente. Tudo diferente. Até as águas. Sim. E as águas. Parabéns. Muito bem. Muito bem. Agora nós vamos experimentar. É assim. Vamos ver se... Como é a comida colombiana. Muito obrigada. Tchau, tchau. Chegou a hora de experimentar. Vamos ver se eu aprendi com o André. O André disse que pega aqui. E abre aqui, né, André? Aqui, ó. É, pode. Isso. E agora pega um... E qual é o recheio? Ah, luvas. É, aqui no colão desse. Hein, Paide, o que é o recheio? Recheio de quê? Aqui, ó. Batatinha, carne. Batatinha? E tem especiarias. Especiarias. É, olha que beleza. Uma luva pra não sujar a mão. E aqui a batata é rechada. Mãe, abre aí pra gente ver. Vou abrir. Olha, eu coloquei um arroz, é picante. É, e pegue acabou o refri. É demais. Deixa eu provar isso. Olha, isso é papá borrachada com salchichão. Sim. Se você quiser, pode pegar sua assinha. Ó. Esse pode... É, tem que morrer, não. Não, mas se quiser, abre ele assim. Esse aqui também tá. Esse se abre assim? Mas tem arroz. Sim, vai cair. Melhor comer, meu. Então vai. Muito bom, hein? Que vai querer beber? Hum, muito bom. Diferente, né mãe? Hum, delícia. Vamos pro...